Panorama noventa e cinco Panorama noventa e cinco apresenta Checkup no rádio Checkup no rádio hoje recebendo doutor Van de Weyden médico cardiologista seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama noventa e cinco doutor bom dia. Bom dia Marcos, bom dia a todos os nossos ouvintes do Panorama noventa e cinco. É um prazer estar aqui novamente. Pai de Francisco, né? É verdade, pai de Francisco. Tá a primeira semana aí, tá tudo tranquilo, né? Tá tudo tranquilo, tô feliz demais. Parabéns aí pra você e pra esposa. Obrigado, muito agradecido. Doutor Van de Weyden, é o assunto de hoje, os riscos do energético para o coração, dar problema realmente, tem que se preocupar? Então, Marcos, vamos lá. É o uso isolado e em quantidades moderadas do energético em pacientes que não tenham previamente problemas cardíacos, ele não é seguro, ele não é, até porque se não fosse, não teria sido liberado, a gente já teria descoberto até então e os órgãos de saúde e de vigilância, eles teriam já tomado alguma providência para impedir a sua circulação e o seu comércio. Então, esses energéticos como o Red Bull, Monster Drink e TNT e outros, eles são substâncias que deixam a pessoa mais ligada, mais acordada, né? Em geral, por conterem cafeína dentro deles, né? Cafeína e taurina que é uma outra substância, mas principalmente a cafeína que faz esse efeito e deixar a pessoa mais ligado e mais acordado. Essas, esses produtos, quando eles são consumidos, como a gente falou, numa dose que seja considerada como razoável, moderada e em pessoas que não tenham previamente nenhuma, nenhum histórico de doença cardíaca, ele pode ser considerado seguro. Então, para as pessoas que fazem uso dessa, desse tipo de bebida, teoricamente, não haveria problemas no seu consumo. Qual é o problema do consumo desses energéticos? É um problema cultural. É a primeira, a associação que grande parte das pessoas fazem do uso desses energéticos com o uso de bebida alcoólica, né? Então, aí as músicas de forró para misturar o uísque e Red Bull, e aí a gente começa a aumentar as chances de ter algum tipo de problema, porque a gente não tem, pelo menos eu não conheço, nenhum estudo mostrando os efeitos da associação do álcool com a cafeína, que está presente nesses energéticos, de uma vez só. A gente sabe separadamente que o álcool tenha os seus efeitos e também, assim como a cafeína, quando você faz um consumo moderado, um consumo consciente de álcool e não tem nenhuma doença cardíaca prévia, é relativamente seguro você fazer esse consumo de álcool. Mas quando você consome quantidades exageradas que não são seguras para um humano consumir, principalmente num espaço curto de tempo, além disso, associado ao fato de já ter, por exemplo, alguma doença cardíaca, você aumenta as chances de ter algum problema. Quando você consome álcool associado a essa outra substância, que seria os energéticos, e faz essa associação, você está aumentando as chances de que você tenha algum problema, porque agora, dessa vez, são duas substâncias. Então, a gente não tem, eu pelo menos desconheço, algum estudo que mostre segurança no consumo de álcool associado a energéticos. Mas, tá aí, as pessoas consomem, né? A gente não sabe depois o resultado, porque a gente não tem como controlar a vida das pessoas daqui a um dia, daqui a uma semana, daqui a um mês. A gente não sabe o que acontece com essas pessoas quando elas fazem esse consumir, nem o quanto elas consumiram. Então, a gente não tem quantidades seguras, como eu tenho uma quantidade segura, para dizer, de cafeína, por exemplo. Para a pessoa tomar cafeína pura, só, sem o álcool, sem nenhuma outra substância, a maioria dos estudos, eles consideram que uma dose de aproximadamente 400 miligramas de cafeína, que daria em torno de 3 xícaras de café por dia, é uma quantidade segura, para pacientes que não tenham nenhum problema cardíaco. Uma quantidade considerada segura, 400 miligramas de cafeína. O que não se sabe é quantos miligramas de cafeína com álcool você pode consumir. De álcool, a gente também tem em torno de 30 a 50 gramas para mulheres e 60 a 80 gramas para homens, porque eles têm uma diferenciazinha na capacidade de digerir, vamos dizer assim, de metabolizar o álcool. Essa quantidade de 30 a 50 gramas e 60 a 80 gramas de álcool, ela é estudada e considerada quando você avalia isoladamente o álcool. Mas a gente não tem nenhum estudo que faça essa associação das duas substâncias. Então, esse problema cultural que nós vivemos, que é a associação das pessoas do álcool com os energéticos, é o que pode de fato trazer riscos e a gente não sabe a quem. Para aqueles que têm doença cardíaca, é óbvio, né? A gente já não recomenda o consumo de álcool para aqueles que têm problemas cardíacos, já não recomenda o consumo de energéticos para determinadas doenças cardiológicas, mas a associação dos dois, do álcool e dos energéticos contendo cafeína, ela também pode ser prejudicial, na verdade a gente não sabe, eu estou apenas supondo aqui, ela pode ser prejudicial para as pessoas, mesmo sem doenças cardíacas. Então, elas podem ter algum prejuízo e aí é onde vem o nosso alerta, né? Evitar esse consumo associado. Então, o ideal no caso é se você quer o energético, tome sozinho. É, exato. A ideia seria, se você tem a a pretensão de utilizar o energético para ficar acordado, para se manter animado, ou então, mesmo alerta e ativo em determinada situação, você faça o uso do energético sozinho. Se você quer usar do potencial recreativo da bebida alcoólica, você vai e faz o uso da bebida alcoólica. Essa associação, a gente, a medicina, ela desconhece os efeitos dela. Então, você está entrando num quarto escuro que você não sabe o que tem dentro. Então, as pessoas podem fazer, ah, mas eu tomei semana ano passado não teve nada. Ano passado não teve nada. Muito bem, não tem nadinha, não. Eu só não sei se amanhã não vai ter. Porque o que eu posso dizer é, para você que está nos ouvindo aí, que consome uma quantidade moderada de álcool, de 30, de 60 a 80 gramas, se for homem, digamos, você consome uma quantidade considerada segura de álcool. Você não está num quarto escuro, você está consumindo uma quantidade consciente. Você consome hoje, você pode consumir amanhã, pode consumir daqui a um mês. Isso por dia, no caso, ou por semana? Isso por dia, não, por dia. Mas daria o quê? Daria um pouco? Não, 60 a 80 gramas dá bem pouca quantidade mesmo, mas nem tão pouca, porque a gente é acostumado a ingerir quantidades maiores. Exagerada. E aí, assim como, por exemplo, o consumo de sal, esse consumo de álcool em quantidades exageradas, a gente, eu sempre brinco dizendo que é como você comprar no cartão de crédito sem ter o dinheiro para pagar. Aí você não sabe como é que vai ser. Não, deixa porque vai vir a conta do mês que vem e eu vou ver como é que vai pagar. Do mesmo jeito é no álcool. Você tem até aquela ressaquinha, se você consome em grande quantidade, você tem até aquela ressaca no dia seguinte, mas na verdade a conta verdadeira só vai vir daqui a um ano, daqui a dez anos, com uma série de problemas que podem afetar o cidadão, a pessoa normal. Então, esse consumo de 60 a 80 gramas de álcool daria, por exemplo, para uma bebida destilada. As bebidas destiladas, a gente considera que tem aproximadamente 40% de graduação alcoólica. Daria em torno de 175 ml, 175 gramas de bebida com em torno de 40% de graduação alcoólica. Como uma dose tem em torno de 50 ml, daria de duas a três doses, aproximadamente três doses de alguma bebida destilada. Mas desde que seja aquela dosezinha contadinha no contador de 50 ml, que às vezes a gente diz três doses e a pessoa diz, não, é três copos. Não é, né? E para as bebidas, por exemplo, bebidas fermentadas que tem uma taxa de, uma graduação alcoólica menor, como por exemplo a cerveja que tem em torno de 5% de álcool, daria um pouco mais. O consumo de álcool, nesse caso aí, daria em torno de quatro latinhas de cerveja, aproximadamente três a quatro latinhas de cerveja seria considerado um valor seguro. Mas aí realmente você está dentro dos limites. A gente está falando isso de uma maneira genérica para a população, isso para homens, para mulheres você tem que reduzir em aproximadamente 30, 40% esses valores, porque a capacidade de metabolização das mulheres é menor, mas daria em torno dessas quantidades, quantidades seguras para um consumo, certo? E isso faria com que as pessoas tivessem como numa sala, no claro, você está consumindo sabendo que esses valores eles são seguros para consumo. Você consome, vou beber uma grada de cerveja, porque estou no carnaval aqui, vou beber uma grada de cerveja sozinha, pronto, beleza, pode não ter problema nenhum, mas também pode ter, você está dando um tiro no escuro e outra coisa, pode não ter problema nenhum hoje e amanhã, mas daqui a seis meses, daqui a um ano, podem aparecer repercussões que você às vezes nem faz a ligação de que foi, teve a ver com a sua bebida. É bom você falar sobre isso, porque algumas pessoas acham que, por exemplo, ele bebe, enche a cara de cachaça, de cerveja, enfim, aí depois vai tomar o energético para ficar forte, para ficar fortalecido. É um risco muito grande. Exatamente. É um risco no sentido, a gente não tem comprovação científica de que, como, por exemplo, você fazer, vou dizer uma outra coisa, já que a gente está aí na época do carnaval e, infelizmente, existe esse tipo de situação, a gente não pode fechar os olhos para isso, existe o consumo também de drogas ilícitas. A gente está falando aqui do álcool, que são drogas ilícitas, mas existem outras drogas que são ilícitas. Essas sim é que fazem mal, tem repercussão com o nosso corpo. Para o coração, por exemplo, o principal grupo é a das drogas, é um conjunto de drogas que a gente chama de simpaticomiméticas. São elas que, elas mimetizam, elas simulam o sistema simpático que descarrega adrenalina no nosso corpo. O principal grupo delas é a cocaína, mas existem outras substâncias associadas e o consumo dessas substâncias está associado inclusive a infarto. Esse a gente pode dizer, por exemplo, o consumo de drogas ilícitas como cocaína ou do grupo da cocaína, que são aquelas estimulantes, aquelas drogas que deixam, o efeito que se diz é o que deixa a pessoa mais ligada, elas descarregam enormes quantidades de adrenalina no corpo da pessoa que faz o consumo e isso pode provocar infarto. E não é incomum a gente ver, não é incomum. A gente não vê todo dia, mas também não é uma coisa de se ver uma vez na vida. Aqui e acolá a gente pega pacientes em consultório ou até mesmo em emergências com quadros de dor no peito, a gente verifica, parece um infarto e aí quando vai ver essa repercussão toda que está tendo no coração foi devido ao consumo de drogas que não tem, não há quantidade segura para esse consumo. Então isso é um risco que a gente sabe que existe. Você está consumindo essa droga, então você está ciente de que você está num quarto claro, mas sabendo que dentro do quarto tem uma onça que pode lhe pegar a qualquer momento. Nesse caso de fazer essa pergunta que você fez aí, de fazer o consumo de álcool, grandes quantidades e depois dar uma animada com o energético, você está dentro de um quarto escuro. Pode não ter nada e pode ter um bicho lá pronto para lhe pegar. Realmente a gente não tem nenhuma comprovação científica de que existe uma associação, mas o bom senso diz para a gente que você faz um uso de uma substância que pode prejudicar o coração em quantidades que não são seguras. Você enche a cara de álcool, como você disse. E depois ainda vai utilizar um energético que contém cafeína, que também pode ter efeitos no coração. Então aí você realmente entra numa zona que a gente não tem nenhuma segurança do que pode acontecer. Doutor Wanda, o nosso ouvinte João pergunta aqui no nosso WhatsApp quanto tempo dura, por exemplo, o efeito de um energético no nosso organismo? Na verdade, o efeito, muitas vezes, por incrível que pareça, o efeito do energético, ele tem mais relação com a percepção da pessoa do que com o próprio efeito da substância. Porque, por exemplo, eu pesquisei antes de vir para casa agora de manhã, uma latinha de Red Bull, ela tem 75 miligramas de cafeína, enquanto estima-se que uma xícara de café tenha 135. Então o café é melhor. Então o café tem mais. É só porque a gente não consegue encontrar xícaras de café quente, por exemplo, no meio do corredor da folia. É, na garrafa de café no corredor da folia. A gente realmente não consegue fazer isso. Mas, assim, a percepção das pessoas pode ser muito maior do que o próprio efeito da substância. Em relação ao Red Bull, por exemplo, uma latinha completa de Red Bull, ela teria um efeito menor do que o efeito de uma xícara de café. Então a duração seria essa. Seria uma duração um pouco menor do que a duração de uma xícara de café que manteria acordado. Isso, obviamente, difere de paciente para paciente, porque tem pessoas que têm repercussões diferentes. Tem gente que toma uma... tem gente que diz, né, que toma um copo de Coca-Cola de noite, que Coca-Cola também contém pequenas quantidades de cafeína. Tem gente que diz, eu tomar um copo de Coca-Cola à noite, eu passo a noite em claro. Eu vou tomar no jantar e me esqueço e aí passo a noite acordado. E tem gente que diz que toma uma garrafa de café para ficar estudando e não consegue, mesmo assim, dorme. Não é o Geraldinho. Geraldinho diz que dorme direto. Então, esse efeito, ele depende de pessoa para pessoa. Mas, via de regra, uma lata de Red Bull, ela contém um pouco menos do que uma xícara de café. Então, para você ter mais ou menos uma noção de quanto... João, né, o nosso ouvinte? João, para você ter noção de quanto dura o efeito do Red Bull ou de outros energéticos, seria em torno disso. Em torno, o efeito que daria em você de um pouco menos de uma xícara de café. Nosso ouvinte Francisco pergunta, quem tem pressão alta pode tomar energético? Então, não é a pressão alta, aí você já entra no grupo dos pacientes que têm problemas cardíacos, certo? A cafeína, assim como o ovo, assim como alguns outros produtos, eles estão no grupo das substâncias polêmicas. Uma hora sai um estudo dizendo que faz bem, outra hora sai um estudo dizendo que faz mal, outra hora sai um estudo dizendo que nem faz bem nem faz mal, outra hora sai um estudo que é seguro, que não é. Então, eu li hoje de manhã, mais uma vez, que exatamente a gente tem que ter esse cuidado com essas substâncias polêmicas. Então, o próprio álcool tem hora que muda as quantidades. Às vezes sai um estudo novo dizendo, não, a quantidade diminuiu, a quantidade aumentou, é seguro de um certo modo, não é de um outro. Então, assim, eu tomei o cuidado de ler agora de manhã para ver o que a gente tinha a respeito disso. E o que se mostra, na verdade, é que a cafeína, ela sendo consumida dentro das quantidades, dentro das quantidades recomendadas por dia, nessa quantidade de até três xícaras de café, ela não faria mal a pacientes hipertensos. Ela não teria efeitos cardiovasculares. A única exceção, talvez, seria a dos pacientes que percebem que pioram de uma arritmia quando consomem café. Isso pode acontecer. Eu olhei, isso até me surpreendeu, você vê que a gente estuda e aprende. A gente, às vezes, tem uns conceitos que são fixados, porque a gente sempre recomenda, eu costumo recomendar para os pacientes, a abstinência total de cafeína quando os pacientes têm arritmia. Fui ler esse estudo agora de manhã e o que a gente viu foi que não há essa associação clara e confirmatória do uso da cafeína com o aparecimento ou a piora de arritmias. Mas, para aqueles pacientes que percebem que tem mais palpitações, o coração fica mais acelerado quando consomem a cafeína, é recomendado por prudência que você faça, que você as evite. No caso da hipertensão propriamente dita, não há nenhuma, até onde não chega, não há nenhuma recomendação de proibição do uso, mas também a gente pede que as pessoas façam esse consumo consciente. Duas, três xícaras de café por dia seriam suficientes. Não passar muito disso. O que? A nossa ouvinte Rosângela faz aqui uma pergunta que me fez lembrar até uma episódio engraçada envolvendo o Geraldinho e o Alexandre que eles disputaram um certo dia um litro de catuaba, né? E a nossa ouvinte quer saber se catuaba é energético. Rapaz, Marcos, eu confesso a você que eu não sei porque eu não sei a composição da catuaba, mas eu prometo que eu olho aqui no finalzinho e eu deixo a resposta com você quando a gente terminar o nosso programa, eu deixo a resposta com você e você coloca no ar de novo, tá certo? Bom, fechado. Tem outra pergunta aqui no nosso WhatsApp. Doutor Vani, tem um aceleramento no coração. O que é que causa isso? Então, a aceleração no coração, ela pode ser causada por arritmias e aí, por exemplo, a gente está nesse grupo que a gente acabou de discutir aqui. Por prudência, a gente costuma recomendar que os pacientes não consumam cafeína nessas condições e, por consequência, também não consumam energéticos, mas isso porque essas substâncias, a cafeína e os energéticos, elas podem aumentar a propensão de arritmias e da percepção do paciente dessas palpitações. Então, o coração acelerado, as palpitações, elas podem ser por arritmias, mas elas também podem ser consequência de outras causas. Uma delas, por exemplo, é o descondicionamento físico. Às vezes, a pessoa diz, ah, eu sinto o coração acelerado e não descreve quando. Quando a gente pergunta, quando é que você sente o coração acelerado? Ah, eu sinto quando eu subo uma escada. Eu subo o primeiro andar e o coração acelera. Isso pode ser só falta de preparo físico ou pode ser sintoma de ansiedade. Você sente quando essas palpitações? Ah, eu sinto toda vez que eu me estresse, toda vez que o meu vizinho me perturba, toda vez que alguma coisa acontece de errada lá em casa, no trabalho, aí eu sinto o acelerado. Isso pode ser um sintoma de ansiedade, bem como um sintoma de falta de condicionamento físico, bem como um sintoma de arritmia. A diferença entre elas vem do relato do paciente, obviamente, e de alguns exames complementares, exame físico que, às vezes, são necessários para a gente tentar distinguir um do outro. Doutor Vander, obrigado pela sua participação. Até quinta-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marco. Até quinta, se Deus quiser.